O acidente aconteceu no final da tarde, estamos já no início da noite deste domingo e o trabalho segue intenso aqui na BR-163, com concentração aí de profissionais do Corpo de Bombeiros, também da Nova Rota Oeste e da Polícia Rodoviária Federal. Duas vítimas foram socorridas em estado grave, uma delas foi entubada pela equipe do Corpo de Bombeiros, trata-se de um jovem de aproximadamente 25 anos, ele teria sofrido fratura em uma das pernas. E a outra pessoa socorrida foi um homem que também teve fratura, no caso dele, fraturas nas duas pernas, foi socorrido em estado grave também por uma equipe da Nova Rota Oeste. O acidente envolveu um veículo de passeio e também uma caminhonete, o impacto foi tão forte que os dois automóveis pegaram fogo aqui no local, ficaram destruídos pelas chamas, um trabalho intenso, inclusive, dos profissionais do Corpo de Bombeiros, para conseguir combater esse incêndio, que atingiu até mesmo a vegetação, as margens da BR-163. Temos um localizante de dois veículos, um veículo de passeio e uma caminhoneta, e pelo menos três óbitos no local. Tem o do veículo, que está em óbito no local, e também dois da caminhoneta. Não foram identificados ainda, porque nós não acessamos ainda a documentação dessas vítimas. Eles vão ser acessados assim que a gente conseguir desencarcerar. Foi conduzido para o hospital mais duas vítimas. Um jovem de aproximadamente 5 anos foi conduzido por um suporte avançado de vida. Ele foi entubado no local, em virtude dos impactos e das lesões envolvidas, pela nossa equipe de salvamento avançado. E o outro senhor, provavelmente estava na caminhoneta, foi conduzido pela Rota do Oeste. Foi conduzido pelo pessoal da concessionária da rodovia. Foi avaliado pelo médico do Corpo de Bombeiros e verificou que ele estava em melhor estado. E aí, utilizou a ambulância da própria concessionária para conduzi-lo à unidade hospitalar e tratamento definitivo. Trabalho intenso para conseguir apagar o fogo, né? Então, primeiro nós tivemos um incêndio no próprio carro de passeio, um incêndio na frente ali, que foi usado primeiro um extintor de incêndio para combater o primeiro foco. Depois foi utilizado autobomba-tanque para zerar o incêndio. Na própria caminhoneta tinha bastante fogo, foi combatido também. Na vegetação ao redor. Então, nós precisamos primeiro combater todo o incêndio da vegetação ao redor, dos veículos, para agora a equipe de salvamento entrar e trabalhar com a margem de segurança um pouco mais elevada, sem tanta fumaça e sem foco de incêndio. Nosso maior problema foi o deslocamento com a BT. Nós não tínhamos espaço para trafegar, em virtude de alguns condutores. Alguns motores não respeitaram a sinalização que o pessoal da concessionária colocou. Então, respeita a sinalização, porque o nosso caminhão de incêndio tem que chegar no local quando tem incêndio. Nossa viatura salvamento e a unidade de resgate chega mais fácil, mas o nosso caminhão de incêndio precisa de espaço. Então, a gente orienta para todos os condutores, moto, carro, caminhão, dê passagem à equipe do Corpo de Bombeiros, que é uma vida que pode ser salva nesses casos. E pode ser um parente dessas próprias pessoas. Você sempre, como sabe, todo mundo utiliza a rodovia, então dê passagem à equipe de resgate do Corpo de Bombeiros ou qualquer outra equipe de resgate que vai atender a rodovia. Nós conversamos com uma testemunha que não quis gravar entrevista, mas explicou que o Civic seguia sentido ao centro da cidade e a caminhonete sentido ao município de Itaúba. O veículo de passeio teria tentado ultrapassar uma carreta e acabou batendo de frente com a caminhonete. Na caminhonete estavam três pessoas. O motorista é o que foi socorrido com fraturas nas duas pernas. Outros dois ocupantes, portanto, desta caminhonete não resistiram, morreram aqui no local. Com relação aos ocupantes do Civic, eram duas pessoas. O motorista é o que não resistiu, ficou preso às ferragens. E já o jovem de aproximadamente 25 anos é o que estava como passageiro neste automóvel. Foi socorrido também em estado grave, entubado, inclusive, pela equipe do Corpo de Bombeiros aqui no local da ocorrência e com fratura em uma das pernas. Portanto, ocorrência gravíssima no início da noite, entre o final da tarde e o início da noite deste domingo, na BR-163, saída de Sinop sentido ao município de Itaúba.